E outro serviço também que a gente coloca à disposição de vocês é a ferramenta InovePab para você calcular. Está dando margem, hein? Está dando margem? Eu gastei aqui, a calculadora joga ali e tal. A ferramenta InovePab nos oferece agora os preços do milho. Voar, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento InovePab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços do milho lá nos Estados Unidos, opa, baixa boa, né? Boa, forte, né? 5,25 centos para o milho, é por bucho, né? É uma baixa considerável. Dezembro, 4,20. Março, 4,37, com 75. Maio, 4,47. Julho, 4,52 e meio são os preços do milho lá. Aqui no Brasil, na B3, opa, em alta. Base Campinas, na B3, para novembro, último contrato, 67,18 reais. Centavo, janeiro, 70,56. Março, 72,25. Em alta, o milho na B3, Dom Flamengo. É, a B3 está seguindo o mercado interno, né, João? O mercado interno do milho é um mercado de alta. Nós temos pouco milho para atender a demanda local. Tem esse atraso do plantio da soja que vai alongar entre safra. Então, o consumidor se prepare que vai ter que correr atrás de milho. Lá na frente pode faltar milho. Vendedor está começando a olhar isso também como fator de alta e pressiona, oferta pouco. Setor de ração vai batendo o recorde histórico de produção de ração. Etanol também, com o recorde histórico de demanda. A safra de milho foi comprometida. Esse ano é uma safra menor que o ano passado. Então, o ambiente interno está positivo. Lá fora, João, o que segue é a lógica da colheita americana, né? A colheita americana, que nem a soja, 47% colhido. A média é 34%. Por isso que está pressionando mais soja. No caso do milho, colheita é 30%, a média é 27%. Também está a colheita do milho, ela está andando acima da média. E isso traz uma pressão. E as lavouras estão colhendo milho com excelente condição. Então, safra boa de milho. Então, tudo indica que a colheita de milho vai passar de 380 milhões de toneladas. No cálculo atual de hoje, pela condição da lavoura americana, nós estamos vendo o milho com 381,5 milhões de toneladas. E isso pressiona, né? Pressiona o mercado, né? Então, o mercado está de olho nisso. E está conseguindo segurar o 4,20 ali. 4,20 é importante. Perder o 4,20 na posição spot, ele pode descer mais. Aí acaba trazendo aquela pressão de liquidação para buscar mais fundo de poço. Mas ele conseguindo segurar esses 4,20 hoje, é muito boa a situação lá para Chicago. E o julho de 2025, 4,5, também como apoio que está segurando, é benéfico para a nova safrinha brasileira. Então, o ambiente do milho, mesmo com Chicago em queda, ele não é um ambiente de tendência de baixa. É um ambiente de momento de baixa. E o mercado interno, ele segue a lógica de escassez de oferta, de mercado de crescer. O mercado vai subir pela escada, continua. O mercado de porto brasileiro melhorou as cotações. E aí, o ambiente do milho brasileiro é positivo para o produtor. Ele vai vendo cada dia posições um pouco melhores. Para muitos, ainda não chegou o número do sonho, né? Porque o pessoal que chegou a vender milho a mais de R$ 100,00 a saca, agora vendo milho de R$ 50,00 a R$ 60,00, ele acha muito barato. Mas ele já teve bem pior, né? Ele está melhorando. O Vinícius, lá de Toledo, lá no oeste do Paraná, está dizendo que os preços lá no oeste já reagiram no balcão após o 30 de agosto. 30 de agosto para frente, os preços começaram a reagir. E eu tenho notícias de chuva no sul do Paraguai. Já teve regiões que choveu. Tiago Meneghete, Meneghete está informando lá no Agrotempo. Parece que está trovejando aqui para o lado do Paraguai. Ele está mais ao norte, lá do sul do Paraguai, lá no Troncal 03. Chuva prevista para esta madrugada. E o Almir Trevisan, lá do Agrotempo, dizendo que realmente tem estabilidade na fronteira. Está com bastante milho lá também, Almir, no Paraguai? Não, o Paraguai já teve a safra, né, João? Agora é safra de soja. É verdade. Então, agora é a soja. Eles estão com mais ou menos 80, 85% da soja plantada no Paraguai. Eles plantaram dentro da janela e eles têm potencial de poder fazer uma boa safrinha, tanto de soja como de milho, né? Eles estão dentro da janela boa deles. No Paraguai, o ciclo da soja está dentro da normalidade. É, e a Karina Botial mostrou que vem muita chuva para o sul do Paraguai também. Vai ser um chuvarão que vai passar pelo Paraná. Eles estão esperando isso lá, João, porque ali no sul do Paraguai também tem as áreas de arroz do Paraguai, que eles também vão aumentar a área plantada nesse ano aí. E o Paraguai é um grande exportador de arroz. E eles estão precisando de chuvas porque tem alguns rios que atendem aí parte das áreas das lavouras de arroz que estavam com os níveis baixos e estão precisando de boas chuvas. E tomara que venha essas boas chuvas para normalizar a questão hídrica por lá.